Então, voltei aqui. Eu sei que vocês vão dizer que eu tô gelatinosa, mas não, é outra coisa aqui. Aqui vou fazer, olha bem o que essa sobremesa gasta. Gelatina, um pacote que tenha duas saquetas de gelatina de morango. Pode ser o sabor que quiser, a de morango fica mais bonita. Preciso de 24 gramas de gelatina incolor, neutra. Pode ser gelatina em folha, tem que ser 20 gramas. Uma lata de leite condensado, um pacote de natas ou creme de leite e uma de leite de coco. O que é que a gente vai começar por fazer? Desidratar a abençoada da gelatina. Já volto aqui. Uma dica, uma dica muito, muito importante. Pra ficar perfeita como deve ser, ela tem que estar uma forma de buraco. Desculpa lá. Uma forma de buraco. Põe ela no frigorífico ou na freezer, no congelador, pra ela ficar bem gelada. Pois unta com óleo. Pode untar com óleo à vontade e com desmoldante. Mas assim, eu faço com óleo. E ela é pra fazer o que? Ela vai ajudar a desgrudar a gelatina quando a gente terminar. Porque ela vai ser uma gelatina recheada. Pode fazer o que? Quem não tem pincel, pega o papel e dá... A Beatriz diz que não cabia uma forma tão gelada que eu meti no congelador. Espalha bem devagarzinho aí pra ela ficar... Passa o papel. Sim, que a intenção é que ela fique só molhadinha. Pode ser o papel úmido com óleo. E depois a gente vai reservar ela. Então a gente tem aqui a gelatina. O que que eu vou fazer? A minha... O meu pacote tinha 20 gramas. Eu resolvi acrescentar uma folha, só por precaução. Quem tiver as outras médias, 20 e tal. Então, já vou picar ela pra facilitar. E vou colocar uma pinga d'água aqui. Pera aí. A menina Beatriz agora vai dissolvê-la. Bem devagarzinho. É hidratar, não é desidratar. É hidratá-la. Tá vendo? Ela tem que ficar bem liquidazinha. Ela tá ali a dissolver os pedaços. Vai ficar bem, bem líquida. Que é ela pra não fazer grumos. Nossa receita. Já viu que essa receita, ela vai fazer um vistaço. Além de ser muito poucos ingredientes e prática. E fica linda. Já mexemos a gelatina. Hidratamos. Agora a gente vai colocar no liquidificador, na BIMB, no robô de cozinha, onde quiser. Um pacote de natas. Agora o leite de coco. Pode usar a marca que quiser. Nós estamos usando as marcas que nós achamos aqui mais fácil. Esse aqui, se eu não me engano, não sei se é do... Do Vale do Sol, não sei. E uma lata de leite condensado. Também estou usando marca branca. Como eu já disse aqui, a gente não tem essa facilidade de achar os leite moça, etc e tal, da Nestlé. Então agora, depois disso feito, a gente vai acrescentar a gelatina. E vamos bater pra ficar bem, bem consistente. Então eu vou bater. Como eu vou fazer barulho, eu já volto aqui. Então nós batemos. Batei bastante, tipo, batemos uns três minutos na BIMB. Agora, aqui é, terminou de fazer, vamos pôr papel filme e pôr pra gelar. E só vamos fazer o segundo passo quando ela estiver gelada. Da última vez que fizemos essa receita, deu briga. Todo mundo queria o último pedaço. Foi uma briga terrível. Então passa o papel filme e põe pra gelar. Quem tiver com pressa, pode expor um bocadinho no congelador pra ela endurecer. Eu não tô com pressa, então o que é que eu vou fazer? Vou pôr no frigorífico enquanto eu faço os outros doces, outras coisas, tá bem? E aí depois a gente volta aqui pra fazer o restante, que é muito pronto. Agora já passou mais de duas horas. A gente agora vai descolar com muito cuidadinho. Fazer assim pra ela, se arranjar uma coisa que fique mais lisinha. Não sei se tá conseguindo ver como é que eu tô fazendo isso devagarzinho. Vai arrastando assim, tá vendo? Porque agora a gente vai colocar a outra gelatina, a vermelha, e ela tem que entrar nessas arestas. Então, ó. Pedrinho, comece a fazer a gelatina vermelha, por favor. Pedrinho já tá começando a fazer. Como a gente disse, a gelatina de morango, ela diz aqui, é, 250, a gente vai fazer os dois pacotinhos. Então, ela diz 250 mais 250, a gente vai fazer 500 de água pra duas saquetas, e depois só 250 de água fria. Então, põe aqui. Então, vamos pôr aqui. Agora ela vai fazer a medida. Mas a gente, vamos fazer assim. Como a gente tá querendo, estamos com pressa pra despachar, vamos pôr só aqui, tipo, mais ou menos 200. Pode botar mais, 200 é aqui. Vamos, o que a gente vai fazer? A gente vai dissolver o pacote. E depois, a gente acrescenta água fria, porque a gente não quer que desarme essa daqui, não é? Mas, assim, se vocês tiverem tempo de esperar um bocadinho, eu, como eu tô com pressa, porque eu descobri que eu quero fazer um bolo nessa forma e quero a forma. Tá vendo? Eu peguei o salazar e coloquei a pontinha e fiz assim, e ela já se fez melhor, tá vendo? Ó, fiz toda a volta. Ela tá toda, agora, com muita calminha, tá vendo? Ela tem que estar soltinha pra gente, agora, soltar aqui também, essa. Enquanto ela faz as duas saquetas da gelatina, nos 250, depois a gente vai completar com água gelada. É assim, eu, então, no total, foram 800 gramas de água, tá vendo? Tá aqui, já coloquei água fria. Agora, com muito cuidado, o que é que vai fazer? Vai afastar aqui, vamos colocar, tá vendo? Vamos encher todos os cantos, arestas, o que for. Claro que ela vai subir, e como isso chama-se gelatina recheada, é por um motivo, né? Ela vai ficar no meio a parte branca. Então, aqui também, vamos dar uma afastadinha, ó, pra que essa parte também absorva a água, pra isso que a gente afastou a água, a gelatina. Não se preocupe, o óleo que foi posto, não vai dar gosto, nem vai ficar aqui, ó, vamos baixar a bichinha, que a bichinha já tá querendo subir. Ninguém mandou ela subir, não. Agora, vamos acrescentar. Com muita calminha nessa hora. E agora, a gente vai deixar o quê? Vai deixar ela solidificar, ó, eu tô afastando aqui mais um bocadinho. Isso aqui foi, ó, ficou assim, meio esbranquiçado, mas é da coisa. Agora, eu vou forrar novamente com papel filme, e vai ao frigorífico, e só amanhã que eu volto a desenformar. Mas eu já tenho uma foto dela feita, isso eu vou botar pra vocês verem como é que ela fica, façam que fica linda. Depois, pra desenformar, põe uma assadeira com um bocadinho de água morna, dá uma mergulhadinha, e depois, passa assim, tipo, afasta um pouquinho, se der, não é? Se não der, passa só um bocadinho na água, e desenforma que ela fica perfeita. Então, até já!